Uma briga em um bar ontem à noite no Jardim Bandeirantes terminou em facadas. A briga aconteceu num bar localizado na Rua Serra dos Pirineus, no Jardim Bandeirantes, na Zona Oeste de Londrina. Jorge Luiz Teodora, de 50 anos, foi esfaqueado. O acusado do crime foi preso em flagrante. É o Marcos Ribeiro Pereira, de 39 anos. Ademilson, só o Jorge mesmo que foi esfaqueado, né? Isso, só esse senhor esfaqueado por duas vezes na sua mão. Comprimentos graves ou não? Não, não são graves. Apenas um ferimento um pouco mais extenso e mais profundo. Chegou a perder bastante sangue, nada, Ademilson? Teve uma perda considerável de sangue. Há já visto que esse ferimento em sua mão foi bem extenso. A coisa que dá foi mais na defesa mesmo, né? Isso, mais populares ali que estavam dentro do bar avisaram a esse senhor que esse outro rapaz estava com a faca e queria pegá-lo. Em sua defesa, ele se virou para esse rapaz e colocou a mão na frente. A sorte dele, né? Isso, levou muita sorte. Poderia ter sido muito pior. E o senhor, a vítima foi encaminhada para o hospital? O senhor Jorge foi encaminhado para o hospital Zona Norte. Em relação ao agressor ali, vocês nem atenderam, não. Ele estava tranquilo, só a polícia biblioteca foi lá e prendeu, né? Isso, ele estava tranquilo, um pouco utilizado. Aí deu um pouquinho de trabalho ainda para a polícia poder conseguir contê-lo. Os motivos iniciais da briga não foram bem estabelecidos, mas um homem acabou atacando o outro com uma faca, acabou causando ferimentos nessa pessoa e a chegada rápida da equipe, as pessoas ainda colaboraram ali no local e ele acabou sendo detido. A vítima foi encaminhada, segundo o boletim médico, ela não corre risco de morte, mas se esse ferimento fosse em outra área do corpo, ela poderia até ter perdido a vida ou tido ali graves lesões no seu corpo. Esse homem foi encaminhado, foi autuado em flagrante pelas lesões que ele provocou e agora nós estamos, como já existe a prisão, está nas mãos da justiça para fazer o devido julgamento desse caso. Então, e esse Marcos, o Marcos Ribeiro Pereira, de 39 anos, deu muito trabalho para as equipes policiais como lá chegaram, né? É, estava transtornado, nós não sabemos se bebeu ou consumiu bebida alcoólica, se teve o uso de algum outro tipo de drogas, mas ele deu trabalho, realmente foi necessário o uso da força física para fazer o seu encaminhamento. É o papel de polícia, os policiais bem preparados e sem a necessidade de disparos de arma de fogo ou outras situações mais graves, conseguiram conter e levar ele à delegacia. Ele agora está autuado em flagrante e vai responder por esse crime. É assim, né? Ó, você vai na boa, então vem cá, toma aqui, entra, senta, entra certinho, senta e fica de boa. Não vou, começa a inflamar, achar que pode, então vai na marra, entendeu? E na marra, às vezes, dói um pouquinho. Mas nesse caso aí foi até tranquilo, entendeu? Só colocou lá. É, tem situações aí que o cara encara, embassa e vai para cima, que vai de ponta cabeça mesmo. Hoje, nessa situação, foi calma até demais, calma até demais. Ó, fazer o quê, né?